Olá, gente boa! Tudo jóinha com você? Eu espero que sim! Sou o Marcelo Barros e você está no canal Recanto Olibar Comunicação e Cultura. No conteúdo de hoje, eu trago você para atualizar Floriano Piauí. Solta a vinheta e vamos ao vídeo! E aí, gente boa! Nós estamos chegando na Princesinha do Sul, a nossa Floriano. E aqui nós temos vários conteúdos em Floriano, inclusive aqui no bairro Cajueiro. O último conteúdo que nós mostramos em Floriano foi mostrando o bairro Cajueiro, onde tem a Igreja Batista Filadélfia. Nosso querido Chicão. Floriano é uma das cidades mais importantes do interior do estado do Piauí. Aqui, à minha direita, tem a rodoviária. Eu sempre elogio a rodoviária de Floriano. Das que eu conheço aqui do interior, é a mais bonita, viu? E mais organizada. E tem até buchada de bode para você comer de madrugada. É bom demais aqui, né? Quando eu passo com uma turma aqui de madrugada em Floriano, a gente passa para comer buchada de bode aí na rodoviária de Floriano. Atualizando Floriano do Piauí. Vídeo zeradinho. Hoje é sábado, dia 22 de julho de 2023. Floriano atualizada. Você que é aqui de Floriano e mora fora, está tendo a oportunidade de ver a sua cidade através das lentes do Recanto Olibar Comunicação e Cultura. Matando um pouquinho da saudade da sua terra. Ó, Floriano está em alto desenvolvimento, viu gente? Você pode olhar aí, ó. À direita, à esquerda. Muitas empresas chegando em Floriano. O progresso chegando em Floriano a todo vapor. E a gente tem a alegria de mostrar tudo aqui no Recanto Olibar para você. Floriano, se eu não estou enganado, é a quarta ou a quinta cidade do estado do Piauí. Em termos de arrecadação, em termos de PIB, né? Cidade-zona, show de bolota. Faz divisa aqui com o estado do Maranhão. Se você entrar aqui onde esse carretão está entrando, ó. Vai dar acesso a Barão de Grajaú, no Maranhão. É só passar pela ponte ali, atravessando o rio Parnaíba. E você vai dar na cidade de Barão de Grajaú. Floriano também é o principal acesso para o sul do estado. Aí você vai aí descambar e ir para dentro, para a corrente. É para Balsas do Maranhão. Floriano, muito importante aqui para a região. que dá acesso a muitas regiões. Você que sabe a quantidade de habitantes hoje que tem Floriano, deixa um comentário aqui no vídeo. E Floriano, por que Floriano? Tem gente que chama Floriano, Floriano Peixoto, etc, etc. Eu não sei qual a ligação. Olha a bandeira linda, olha aqui, olha. À direita, bandeirão. Oh, estrela solitária. Botafogo, meu amigo. Líder do Campeonato Brasileiro. Eu espero que ainda esteja, né? Eu não acompanho o Campeonato da Terra, eu sei. Que o Botafogo está a liderança no Campeonato Brasileiro. E o bacana demais. Eu me lembro aqui quando eu vinha em Floriano esperar o ônibus para ir para São Raimundo do Nato. Eu vinha de Santa Cruz para São Raimundo. Aí chegava aqui de tarde, por volta de umas três horas da tarde, ficava até nove da noite esperando o ônibus que vinha de Teresina. e chega a vir São Raimundo do Nato meia-noite, uma hora da manhã. O negócio está mudado hoje em dia, viu? Mal demais. Estamos parados aqui por causa de um sinal que tem ali. E ele demora e é muito para abrir. Floriano, a princesinha do sul. Eu não sei por que aqui chamam ela de princesinha do sul, mas é. Tem uma empresa de ônibus aqui na região chamada Princesa do Sul. E eu não sei se ela é aqui de Floriano ou de Teresina. Mas Princesa é alguém que é bem bonitinha. E Floriano é legal demais. Tem um cais bacana ali. Tem um restaurante muito bonito. Quando você vir aqui em Floriano, você pode ir lá que é o flutuante. E esse conteúdo de hoje aqui é meio diferente, viu? Você está vendo Floriano em três ângulos. Aqui na frente, aí você está vendo o missionário Gilberto filmando aqui, ó. A minha esquerda. E o missionário Ivani filmando aqui a minha direita. E meu amigo Pastor Nairo está aqui dirigindo o seu poçante. Aí tem gente que fica só me criticando, dizendo que eu não faço outra coisa, eu só gravando vídeo. E é mentira, gente. Eu estou indo para um compromisso aqui da associação. E eu estou aproveitando. Atrapalhou alguma coisa a viagem, Pastor Nairo? Não, não. Atrapalhou nada. E se tu quiser gravar só vídeo, o que é que tem? Qual o problema? O que é que tem a ver com a minha vida, né? Viu? Nossa, não abriu. Vamos passar aqui agora. Nós vamos passar aqui, ó. De frente um dos hotéis lá, requitados aqui da cidade de Floripa. Aqui é a nossa Floripa. Aqui, ó. Na nossa frente, o hotel Rio Parnaíba. O hotelzão show de bolota. Já ficou hospedado aí. É bom demais, viu? Nós estamos indo em direção ao centro de Floriano. Atualizando você, como está a cidade de Floriano, Piauí. Cidade legal, viu? Aqui na região do centro-sul, as duas cidades que se destacam, Picos, primeiro lugar. Né, Neiron? Com certeza absoluta. Entendeu? Floriano, segundo lugar. E aí, arrastando, Oeiras, terceiro lugar. Fica numa linha só. E aí, Picos desenvolveu bem, Floriano desenvolveu bem, né? E Oeiras não se desenvolveu assim tão bem. E eu culpo os políticos. Culpo os políticos. Eu fico tentando não dizer assim, porque o canal não é religioso, e não é questões políticas. Mas não tem jeito pra não dizer, né? Você olha uma cidade igual Floriano, o desenvolvimento. Olha uma cidade igual Picos, o desenvolvimento. E olha Oeiras, Oeiras ficou pra trás. Infelizmente. A minha querida e amada Oeiras ficou pra trás. Eu moro em Oeiras há quase 17 anos. Né? E foi a primeira capital do estado do Piauí. E infelizmente, os políticos de Oeiras e ligados a Oeiras não deixam Oeiras crescer, né? Como Picos e Floriano. Era pra Oeiras ganhar, teoricamente, né? Por ter sido a primeira capital, é óbvio, né? Era pra Oeiras ganhar de Floriano e de Picos, né? Mas aí a gestão, meu amigo, em Oeiras tem duas famílias só que dominam a política de Oeiras, né? Aí a gente se lasca todinho porque o pessoal tem dificuldade, tá entendendo? É como se botasse uma 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 careta no povo e o povo não consegue olhar nem pra um lado nem pro outro. Só questão política que é complicado, viu? Ó, ó, Floriano, viu? Desenvolvido, bacana. E Oeiras nos últimos 10, 12 anos é que deu uma melhorada significativa, viu? Melhorou bastante, mas ainda falta muito, né? E nós vamos conseguir, Deus permitir. As duas últimas gestões de Oeiras melhorou a cidade muito, viu? Floripa, aqui é a nossa Floripa. Se lá em Santa Catarina tem Florianópolis, aqui no Piauí nós temos a nossa Floripa que é a Floriana. Show de bolota, viu? Aqui é o Centrão, ó, de Floriana. Ó, nós estamos entrando aqui na Avenida Eurípides de Aguiar pra o nosso destino final, que aqui é a Igreja Evangelica Batista de Floriano, viu? Gente boa, muito obrigado por estar aqui no Recanto Alibá Comunicação e Cultura, muito obrigado por deixar comentários nos vídeos, muito obrigado por compartilhar os nossos conteúdos, eu super agradeço. Muito obrigado você que deixou o like, você que tem solicitado conteúdos, muito obrigado de coração. Fortíssimo abraço e até no nosso próximo vídeo, se Deus nos permitir.